Música Saudações, você está assistindo a ADEC TV Esse é o Conexão Teológica, o nosso programa que Traz assuntos atuais e procura fazer um link com questões teológicas Por isso, Conexão Teológica Eu sou o professor Joás, o presbítero Edivaldo está conosco mais uma vez E hoje a gente vai falar sobre um assunto que tem um teor memorial E é um tanto controverso e sensível E tem, infelizmente, caído no esquecimento da memória coletiva, da memória pública E a gente, com essa discussão de hoje, a gente quer trazer essa memória de volta Trazer ela à tona, para trazer mais conscientização de um fato Que não deveria acontecer nunca mais, que é o Holocausto Muito bem-vindo, Edivaldo. Vamos comentar isso aí Prazer poder voltar com um assunto tão sensível, mas tão interessante de se discutir Tem coisas que a gente precisa esquecer E tem coisas que a gente precisa lembrar E, às vezes, coisas ruins jamais podem cair no esquecimento Para elas não acontecerem de novo O Holocausto é uma dessas situações que marcaram a história da humanidade Existe uma humanidade pós e depois e antes do Holocausto Não se faz o que aconteceu com os judeus Não só com os judeus, mas com homossexuais, ciganos, deficientes físicos, afro-alemães Não se faz o que se fez no Holocausto com as pessoas Porque nós estamos falando de pessoas Então, é um desses fatos que a gente sofre por lembrar Mas a gente faz questão de não esquecer para não se repetir Interessante que quem se interessa por esse tipo de assunto Nem sempre consegue coletar informações boas, precisas Sobre o que, de fato, aconteceu Eu sei porque sou interessado pelo assunto há muito tempo E já li coisas Eu tenho na minha biblioteca livros de gente Procurando provar que o Holocausto não aconteceu É estranho isso A gente sabe, por pesquisa também E de procurar conhecer isso A gente sabe de onde vem essa motivação para fazer esse tipo de coisa Mas é estranho um discurso desse ainda perdurar Tão pouco tempo depois dos fatos acontecidos 1945 está ali, olhando para uma perspectiva histórica 1945 foi um dia desse E como pode ter gente tentando provar que isso não aconteceu Então, esse resgate da memória é necessário Porque a geração atual e as futuras não podem cometer o mesmo erro de novo E para não acontecer eles precisam lembrar do que foi feito Dessas vítimas todas do Holocausto Então, assim, é interessante a gente pensar que o Holocausto realmente aconteceu O termo Holocausto, ele vai designar o processo de perseguição e o assassinato sistemático De seis milhões de judeus europeus pelo regime nazista alemão E seus aliados e colaboradores Lá nos Estados Unidos tem um memorial O Memorial do Holocausto E esse memorial, como você disse, que é um marco para se lembrar Ele define o Holocausto de 1933 a 1945 Como os anos do Holocausto Então, a partir de 1933 Houve essa perseguição em massa Propriamente dita contra os judeus E como eu disse de antemão Não só contra os judeus Mas contra os homossexuais, ciganos, deficientes físicos Alguns poucos afro-alemães que existiam ali na região E isso nós estamos falando da questão do povo judeu Não em Israel Mas na Europa É os judeus que moravam na Europa Segundo estimativas, aquilo que você falou A gente tem uma dificuldade, né? Mas segundo estimativas, havia nesse período Nove milhões de judeus por toda a Europa, né? E é um número muito significativo desse povo Que está ali na Europa Então, isso já dá uma boa contextualização Do que foi o Holocausto E, assim, historicamente Esse período, ele tem aproximadamente 10 anos De 1933 a 1945, 12 anos Então, o marco do Holocausto Esses museus, mundo afora No Brasil, é curioso No Brasil, hoje, tem dois memoriais do Holocausto Os dois em São Paulo Um fica numa sinagoga das mais antigas do Brasil Uma grande sinagoga E tem lá um memorial do Holocausto Muita coisa da época E foi trazido pra cá Pra esse fim, né? Pra concedização e tudo mais E hoje no Mir Semana passada Inaugurou um memorial do Holocausto Nesse museu Também lá Um grande museu em São Paulo Então, tem museus assim, mundo afora E tem o Yad Vashem, né? Lá em Israel E, assim, 1933 é um marco Porque foi quando Hitler Assumiu o poder junto com o partido nazista E, a partir de então Algo que ele já vinha fazendo Nos bastidores até Na política alemã No meio político alemão Que é tentando forçar Uma debandada dos judeus, né? Tentando forçar Que eles saíssem da Alemanha E isso Quando ele assume o poder Isso se torna algo muito mais grave Do que simplesmente incomodar Pra que os incomodados se retirem, né? Passou a tomar outro tom Foi uma perseguição Econômica Religiosa e racial Por que econômica? Nós temos que pensar que a Alemanha Ela estava totalmente acabada Devido à Primeira Guerra Mundial Primeira Guerra Mundial Tanto que O próprio povo judeu Mais de 70 mil judeus Foram aliados, né? Na guerra junto com a Alemanha Lutaram com a Alemanha Na Primeira Guerra Mundial Eles perdem a Primeira Guerra Mundial O que acontece historicamente? Eles vão culpar os judeus E começa uma perseguição Contra o povo judeu Segundo estimativas Havia só na Alemanha Cerca de 500 mil judeus Nessa época, nesse período Com a ascensão do partido nazista No poder Ele tentou primeiro um golpe de estado Não conseguiu Depois através do partido político E da questão política E econômica Do país em si E Hitler Ele era muito bom de oratória Tinha uma oratória muito afinada Ele tinha um poder de convencimento Muito grande Era um líder nato De estigmar as massas Então ele conseguiu E aquilo que você falou A primeira coisa que ele disse É vamos expulsar Todos os judeus Mesmo nascidos na Alemanha Ou judeus que foram reconhecidos Como alemães Eles foram obrigados a emigrar Eles foram expulsos da Alemanha E a perseguição começou Uma perseguição É econômica Porque o povo judeu É um povo trabalhador É um povo que prospera Onde eles chegam E era um povo próspero Ali na Alemanha Eles tinham comércios Eles lideravam fábricas E eles culpavam os judeus Pelo desemprego Pela fome Dos alemães daquela época O que que acontece Eles começam a ser perseguidos Economicamente É surrupiado deles Tirado tudo que eles tinham Tudo que eles construíram Ao longo de toda a história deles Ali na Alemanha É tirado deles Isso na parte econômica Na parte religiosa Olha uma coisa interessante Que acontece Eles vão dizer Que os judeus Foi quem matou Jesus E Hitler Juntamente com toda a sua equipe Era religiosa Então eles vão dizer Que tem que perseguir os judeus Porque eles mataram Jesus Olha que situações Que foram se criando A nível religioso A nível racial Eles achavam que os judeus Eram inferiores Assim como Grande parte do mundo Daquela época Foram considerados Como raça inferior Que precisava ser aniquilada Os germânicos Que é a raça pura Que eles defendiam A raça ariana Então eles queriam Acabar com as demais raças Olha que situação Que pensamento Naquela época Que culminou Na morte de mais de 6 milhões de judeus Isso É interessante Hitler é É a cara do nazismo Digamos assim Para usar um termo Bem popular Mas é interessante A gente pensar também Que ele não fez O que fez Sozinho Ele não foi Sozinho Responsável Por todas essas mortes Ele era Um orador Muito potente Tinha um carisma Político Muito grande E assim Gente do meio religioso Pastores Padres Leigos E clérigos Abraçaram o discurso De Hitler E quando você olha O discurso Não dá para entender Como gente Que diz Que anda com Cristo Conseguiu Assimilar Um discurso Daquele Os judeus Precisam ser exterminados Por que mataram Jesus? Mas porque são baratas São insetos Que precisam Chamar São pó Quando eles forem exterminados A humanidade vai evoluir Dá saltos evolutivos enormes Então Assim É difícil É duro De aceitar Que cristãos Abraçaram E até ajudaram Hitler Nesse seu projeto De extermínio É difícil Pois é O partido nazista Ele era um movimento Político Antissemita A gente precisa entender isso Quando eles chegam ao poder Na Alemanha Aí começa toda essa história Mas isso começou antes Na questão Na década de 1930 Os nazistas expandiam Suas políticas Antissemitistas Para além da Alemanha Então a ideia deles Era fazer isso Em toda a Europa E depois Eles pegam ali Um pedaço da África Eles começam A dominação dele E isso vai durar De 1939 A 1945 Como nós falamos Então a ideia dele Era exterminar mesmo Como você falou Todos os judeus Em qualquer lugar O intuito Era acabar Com o povo judeu Assim como Outros impérios Também tentaram fazer E não conseguiram Se a gente for pensar No povo judeu Como um povo histórico De mais de 5 mil anos De história Registrada Você não vê Outro Povo Com essa historicidade Toda Documentada Como o povo de Israel Assim E ativa Porque Israel Está ativo hoje A gente não vê Ninguém com uma história Dessa Então tem algo Sobre essa nação E eu gostaria de ler Na palavra de Deus Deuteronômio capítulo 29 O capítulo 29 inteiro Vai falar que Deus faz Um novo conserto Com o povo Essas são as palavras Do conserto Que o Senhor Ordenou a Moisés Na terra de Moab Que fizesse com os filhos De Israel Além do conserto Que fizera com ele Em Horebe Deus aqui Vai retificar Um conserto Abrâmico Porque ele é Deus de Abraão De Isaac E de Jacó De Israel Então esse Deus Que fez uma promessa Para Abraão Ele mantém Essa promessa Até os dias de hoje E quantas grandes Nações não passaram Os egípcios Os babilônicos Os gregos Os romanos E o povo de Israel Permanece A gente tem que pensar Hitler por exemplo Toda essa perseguição Era para ter Diseminado esse povo E não acabou Com o povo de Deus O povo de Israel As ciências humanas A história Demonstra Muitos povos Que foram extintos Muitas culturas Que acabaram Se perderam E a gente podia Citar várias Astecas Maias Incas Várias culturas Que foram extintas E culturas Riquíssimas Riquíssimas E assim Hoje Nenhuma cultura Viva Hoje Supera A cultura judaica É um povo Que manteve Sua cultura Suas raízes Sua religião Sua história Viva Seu idioma O idioma hebraico Falado Hoje É um Mas Eles tiveram Cuidado De preservar O idioma Arcaico Que é o hebraico Bíblico E assim Isso é É até espantoso Né E assim Isso tudo tem a ver Com essa Essa passagem Que você leu aí É fruto de promessa De Deus Então É complicado Fazer Declarações Emitir juízos Sobre Qualquer um Que Deus tenha Feito promessa Né E a gente precisa Ter o máximo Cuidado com isso Mas A conexão Teológica Que é óbvia Né Mas assim Levando mais Para o lado Da história Né Você falou De 1939 Que foi o marco Do início Da segunda Grande guerra Né É Algo que marcou Muito nesse ano Que levou Ao start Da guerra Foi a tomada Da Polônia Né Os alemãos Os alemães Tomaram a Polônia Em julho Né Desse ano E Até setembro Né A coisa já estava É Em curso O plano O plano Nazista De exterminar Os judeus Né Na Polônia Mesmo assim Que ela foi Tomada Começou-se a anexar Né Se tornou Um estado Fantoche Né Do partido Nazista E aí Começou-se a implementar A cultura Dos guetos Né É vale ressaltar Uma coisa Que os alemães Eles tiveram O capricho De expulsar Os judeus Da Alemanha Segundo estimativas Trezentos mil judeus Conseguiram Imigrar Para outros lugares Os outros Duzentos mil Que ficaram Na Alemanha Eles foram Conduzidos A mendigância Eles ficaram Sem casa Sem recursos Sem nada Pelo poder do estado Pelo poder do estado E começaram a viver Como mendigos Foram para as partes rurais E ficaram ali Com a vida sub-humana Vivendo com a vida sub-humana Quando eles invadem a Polônia Aí começam a criar os guetos Por quê? Porque na Polônia Tinha mais de um milhão de judeus E eles começaram a implantar os guetos Que eram pequenos pedaços Na zona rural também Cercavam E ali marginalizavam os judeus Não tinha condições precárias Não tinha comida suficiente Não tinha salubridade De saúde Eles morriam de aninação De fome Eles morriam por doenças Cólera e doenças Por não ter um sistema de higiene ali E outros eram forçados A levar para campos também de trabalho Já havia os guetos E agora também a mão de obra Fizeram deles também para trabalhar Nas fábricas Para manter o exército alemão Também Então é Esse plano de Hitler Que já era muito antigo Tem esse marco aí Em 1939 E daí até 1945 Tem esse número absurdo aí De judeus Que ele conseguiu levar A cabo Ele conseguiu exterminar Quase Assim Dois terços Dois terços Da população Judaica Daquela época Na Europa E Nesse meio A gente falou aqui De pessoas que Ajudaram Hitler Pessoas comuns E pessoas poderosas Também O partido nazista Tinha braços Em todo lugar Mas A gente não pode esquecer Que ainda assim No meio disso tudo Mesmo depois Que a coisa ficou evidente Do que que Hitler Estava fazendo Com os judeus E com Esses grupos Menores Que foram Explorados Pelo partido nazista Houve pessoas Que Até hoje Têm sido Concedidos Títulos de justos Entre as nações Pelo Iade Vashem Pessoas em Todo o mundo Principalmente Na Europa Daquela época Que Arriscaram Suas vidas Sua própria pele Sua família Para salvar Judeus Salvar judeus Não judeus e judeus Tem histórias Muito bonitas Tem alguns filmes Que retratam isso É muito interessante Para você que nos acompanha E quer saber um pouco mais Sobre o holocausto Seja no youtube Ou Em redes Streamings Que você pode Acessar Filmes do holocausto Também é muito interessante Acompanhar Schindler foi um desses heróis E assim O filme Quando foi feito Sofreu muita crítica De todos os lados Muita gente achou Que não ia Que ia ser um fiasco Um filme documental E foi um sucesso De bilheteria Foi um sucesso De crítica E foi Um marco Para essa conscientização Da memória Do holocausto Aquilo que a gente falou Que é coisa que a gente Não pode esquecer A sétima arte O cinema Ele tem esse poder De manter viva Na história Algo que aconteceu Isso é muito importante Hoje em dia Nós precisamos Fazer um intervalo Mas a gente já volta Se você não sair daí Você vai Acompanhar o final Dessa história Uma verdadeira história De fé Renúncia Desafios E conquistas Você irá se emocionar E extrair Lições extraordinárias Da biografia De um dos mais expressivos Líderes Do movimento Pentecostal No estado De Minas Gerais Recomendada Por influentes Líderes cristãos Adquira agora mesmo Ari Coelho Um legado de fé E descubra detalhes De uma história de vida Que pode transformar a sua Um produto Com a qualidade CPAD Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Seria um absurdo, né? Hoje nós defendemos até alguns animais, né? Que servem de cobaias, mas quantos judeus não serviam de cobaias para experimentos médicos, científicos, né? Naquela época também, né? Quantas atrocidades aconteceram com as pessoas E, então, eu destaco esse Anderson Esther aqui por ele ter vivido, presenciado e alcançado isso tudo. Eu destaquei alguns nomes aqui que eu tenho, inclusive, algumas dessas biografias na minha estante, assim, um polonês, né? Jan Kasky, né? O nome dele era um pouco mais complicado, mas ele adotou esse pseudônimo depois. Ele tentou fazer isso que você falou que fizeram em 1944, né? Ele tentou avisar sobre as atrocidades que aconteciam nos campos e tudo mais. Ele, muito antes disso, ele tentou avisar os poloneses, o governo polonês, tentou avisar outros governos da Europa da época. Que era fantoche, eles dominavam, mas o governo, e é interessante... Eram fantoches de Hitler. Por quê? Porque a ideologia política deles era a ideologia política antiparlamentarismo. O que é isso, o antiparlamentarismo? Ele destituiu o parlamento. As mentes pensantes... Só um que controla tudo. Fielder, né? Que fala, né? O Fierre. Fierre. Ele se tornou o Fierre. Então, a voz dele que mandava. Então, é um problema muito complexo hoje, se a gente for analisar, né? A nível de Brasil, que as instituições, elas precisam funcionar. O poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Elas têm que ser harmônicas entre si, mas elas são independentes. Não se pode delegar autoridade a um só, né? Todas as três instâncias, elas precisam funcionar. Porque senão não há democracia. E isso aconteceu na Alemanha. Esse país, esse partido nazista tomou o poder a ponto de dar autoridade a um homem só, a Hitler, né? E os seus aliados. Ele resolveu o Congresso. Ele teve um incêndio criminoso que ele atribuiu até a judeus e adversários, mas foi ele mesmo que fez isso. Isso remonta até Nero, né? Culpando os próprios cristãos, né? E a perseguição dos judeus, né? E depois essa destituição também do cristianismo com o judaísmo, né? Tem pessoas que não entendem. Ah, mas vocês são cristãos. Por que vocês defendem tanto Israel? Israel é judeu. Israel não é cristão. Mas nós entendemos que há uma promessa para Israel. Que nós somos frutos de um judeu que é Jesus Cristo. Eles não mataram o Messias. Eles nos deram o Messias. É outra perspectiva. É diferente. A visão que nós temos é... Jesus é um judeu. Não é a visão alemã nazista. Porque hoje a Alemanha é diferente. Não é a visão alemã nazista. Porque hoje a Alemanha é totalmente diferente. Há um grupo nazista lá? Claro que há. Há remanescentes nazistas para todo lado. Até no Brasil, uma coisa que é impensável você pensar alguém com ideologia nazista num país miscigenado como o Brasil. Mas existe, né? Mas você pensar que essas pessoas se destacaram defendendo ou sobrevivendo ao Holocausto, isso é muito lindo como você está destacando essa pessoa aí que tentou avisar. Houve um legado, né? O Holocausto deixou um legado. E esses heróis também precisam ser lembrados, né? A gente faz questão de não ficar mencionando por nome os vilões, mas a gente está colocando tudo na conta de Hitler, né? Sobrou para ele. Teve muitos vilões, mas os heróis precisam ser destacados e precisam ser honrados, mesmo depois de terem partido. E o Brasil tem dois heróis nesse ranking aí. Um deles, eu gosto demais, a biografia dela é muito extensa, mas é linda a história, né? A Aracy, conhecida como Anjo de Hamburgo, esposa de Guimarães Rosa, né? Ela foi numa época onde Oswaldo Aranha, né? Que era o ministro na época... Dá um ponto de minério, né? Em favor da criação do Estado de Israel. Hoje ele é um pouco lembrado como herói do sionismo, mas assim, ele, na época, ele chegou a circular documentos internos no governo, é claro que a mando do governante da época, lógico, mas ele era ministro desse governante, e assim, tem esses documentos hoje, hoje a gente tem acesso a esses documentos, e assim, documentos que proibiam a entrada de judeus no Brasil, né? Alguém que trabalhava dentro do consulado brasileiro lá, né, tinha acesso a isso, isso circulava nesse meio, né, esses documentos, ainda assim, arriscou a pele, né, falsificando passaportes, né, não falsificando passaportes, mas assim, adulterando de certa forma, porque tinha que ter lá o signo, né, de que aquela pessoa era um judeu, mas ela burlava isso de alguma maneira, e com isso salvou muitos judeus. Estima-se que nesse período, 33 mil judeus vieram, principalmente pra São Paulo, né, que foi o berço da chegada do povo judeu aqui no Brasil, né, e tem a maior comunidade judaica também, é São Paulo, né, estima-se que cerca de 33 mil, né, nesse período, é um número considerável, né, se tantas pessoas sentando fugir, pela distância também que é, né, da Alemanha no Brasil, né, ou da Europa pro Brasil. É interessante. Outra coisa que eu gostaria de destacar, é com relação ao ato que foi promulgado, né, sobre a questão da solução final pro judeu, né, chegaram uma época em que eles não conseguiram mais conter esse povo nos guetos, né, aí criaram os campos de concentração, aonde matavam através de gás, né, uma coisa cremação, né, coisa absurda, né, que a gente quase não pode imaginar isso acontecendo nos dias de hoje. A solução final, né, é um tipo de eufemismo que os nazistas usaram, né, pra o genocídio. E, assim, tem um start também, junho de 1941, né, com a invasão, quase que foram vencedores contra a União Soviética, né, na época, né, e, assim, naquele dia, né, em junho de 1941, começaram a exterminar mesmo qualquer judeu que eles encontravam, né, eles ou colocavam dentro de caminhões com gás, né, ou mandavam pra esses campos de concentração, ou matavam ali mesmo, onde eles avistavam. Então, porque a essa época, 1941, já estavam todos marcados, né, as roupas, as tatuagens, né, digamos assim, que identificavam quem era judeu e quem não era. Então, começou aí, em 1941, e aí o mundo viu que o que estavam dizendo, né, sobre a ideologia nazista era até pior, né. Isso foi uma coisa ensinada, né, isso não foi algo, como nós falamos, que surgiu da noite pro dia. Isso foi uma coisa que uma geração inteira foi envolvida nisso. Isso é muito perigoso, né. Nós vivemos no Brasil uma polarização muito grande, né, de esquerda, direita. Isso é muito perigoso. Quando eu instruo o meu filho, né, eu, quanto professor, eu instigo as massas a pensar só de um viés, a não ver o outro lado. Seja positivo ou seja negativo, isso é muito perigoso, né. Nós estamos fazendo aqui uma conexão teológica, e a Bíblia nos ensina como pode cristãos daquela época terem, pelo menos, sido coniventes com a situação dessa. Se eles não participaram, mas pelo menos foram coniventes com a situação dessa. Quando nós falamos sobre algumas ideologias que há no Brasil, e nós não estamos aqui falando de partido ou de pessoas, mas de ideias, né, no campo das ideias a gente pode entrar, é muito perigoso. Esse ensinamento do dia de hoje, né, a forma que o Brasil caminha é muito perigoso, né. Porque, ah, eu odeio fulano porque fulano é de direita. Eu odeio ciclano porque ciclano é de esquerda. Estou falando de viés ideológico, de sistema, de pensamento ideológico. Isso invade todos os campos, né, desde do povão até intelectuais, né. Gente que acredita mesmo que o mundo é dividido de forma tão simples assim, né. Eu já tive até um certo rancor quanto a isso, né. No passado eu já cheguei a dizer coisas como a política estraga tudo, onde ela chega, né. Mas não é a política. É assim, é a idolatria política. Porque existem idólatras. É a idolatria política. Você falou muito bem, Ricardo. Por quê? O que é uma idolatria? É algo que me cega. É algo que eu só vejo aqui. Eu não vejo na lateral. Eu não paro pra pensar, pra ouvir a ideia do outro, pra discutir a ideia do outro, pra debater a ideia do outro, né. Na Alemanha isso foi proibido. Proibido pensar. O que um governo totalitário faz? Ele acaba com os intelectuais, ele mata os intelectuais. Quem pensa contrário, ele manda fuzilar. A primeira coisa que ele fez foi queimar livros. Principalmente a Bíblia. Em 1933. Principalmente a Bíblia. Encheu a praça de Bíblias, de livros, de intelectuais. E tacou fogo. Triste, né? Triste. Felizmente. E assim, há algo que você ressaltou que a gente acabou pulando, eu passei batido. Você falou aí, há pouco, né, sobre a resiliência de algumas pessoas, a força de algumas dessas pessoas, que mesmo em situações tão precárias, né, encontraram de alguma forma força pra continuar lutando pela vida, né. Continuar lutando pra resistir até isso acabar, né. Isso, há humanos de todo tipo, né. Há humanos de todo tipo. Eu leio muito um neurocientista, né, vou chamar assim, que é subestimado hoje. E é uma pena, porque, assim, nesse meio você supervaloriza Freud, por exemplo, né, que como pessoa na sua trajetória, não tem tanta coisa assim de positivo. Freud como pessoa, agora como pensador. Intelectual, de alto nível, né. Outra coisa. Mas, assim, aí você subestima Vitor Frankl, por exemplo, né, é alguém que eu leio bastante. E ele é um sobrevivente do Holocausto. Ele esteve em campos de concentração, né, e ele desenvolveu lá uma tese, desenvolveu, assim, algo que ele já trabalhava como pesquisador, como professor, e ele desenvolveu a logoterapia, né. É uma tese de terapia psicológica que leva a pessoa a encontrar, a buscar o sentido da sua existência, o sentido da vida. No meio de um cenário, vamos supor, você tem cinco anos que você está num campo de concentração. Você está lá no campo de concentração. Hoje eu vou morrer. Aí não morre hoje. Amanhã eu vou morrer. Porque a expectativa deles era morrer. Não tinha outra expectativa. A expectativa era a morte. Mas como criar, no meio daquela situação, resiliência para permanecer vivo, para que aquilo vai passar? O estado que foram encontrados muitos judeus. E já terminando aqui, falando depois, o que aconteceu com o povo judeu depois? Morreu seis milhões. Se havia nove milhões, de cada três sobrou um só. Então sobrou três milhões de judeus. O que aconteceu com esses judeus? Eles tiveram muitas dificuldades para retornar à sua vida. Eles tiveram muitas dificuldades para voltar a viver a sua vida. A criação do estado de Israel é que deu uma perspectiva para o povo judeu. Muitos voltaram para Israel. E é interessante, porque ali é o lugar onde Deus gostaria que eles ficassem. Nunca foi da vontade de Deus e dos judeus se espalharem. Eles se espalharam por N motivos. Muitas vezes Israel foi invadido, muitos impérios tomaram Israel, expulsaram Israel da sua terra. Mas agora eles estão afixados em Israel. É um estado. Israel é reconhecido pela ONU como um estado. Ele nunca quis tomar o estado palestino como não tomou. Muito pelo contrário. Eles que tentam todas as vezes tomar Israel. Não reconhece Israel como estado. Então não é Israel que comprou essa briga. É eles que querem lutar contra Israel. Não reconhece Israel como estado. E um grande legado que o Brasil deixa para esse povo é o voto de Minerva de Osvaldo Aranha, como nós já mencionamos, que votou a favor da criação do estado de Israel. E lembrando aqui que da mesma forma que quiseram criar um estado para Israel, quiseram também criar um estado palestino. Só que a palestina não quer um estado. Eles querem expulsar Israel de onde eles estão. E aí fica difícil. Eles querem o extermínio do povo judeu. Continua a mesma mentalidade nazista. Esse tipo de pensamento não deveria existir mais. Mas, no entanto, a gente chegou a esse ponto de olhar para o ser humano e admitir que ele é capaz de monstruosidades desse nível. Assim, a gente precisa terminar. Infelizmente, o assunto ainda tem muita coisa para falar. Mas, quando alguém ouve uma conversa como essa nossa, pode pensar que a gente está defendendo cegamente um povo. Só por simpatia ou algo assim. Eu sou simpático ao povo judeu. Mas, assim, a gente não ignora que, mesmo durante esse período do holocausto, de 1933 a 1945, houve judeus de todo tipo, como há humanos de todo tipo. Eu citei o Frankl aqui. Ele mesmo fala nas biografias dele, nos livros dele, que haviam judeus que se aliavam aos nazistas para entregar os seus e continuar sobrevivendo e torturar os próprios irmãos. Havia judeus que escolhiam o suicídio. Não aguentavam o sofrimento. Mas, haviam judeus como Frankl, que olhavam para as circunstâncias, para as situações, e pensavam, eu posso aguentar mais um pouco. Eu ainda vou realizar muita coisa. Deus ainda me mantém vivo, porque ele tem um propósito para mim. E encontraram sentido em continuar vivendo. E se, em situações assim, isso é possível, a nossa mensagem aqui é uma mensagem de esperança. A nossa conversa aqui é uma conversa de esperança, de levar esperança para quem sofre também. Não há sofrimento maior do que aquele. Então, ali era possível superar, aqui também há. E a mensagem que deixa é essa. Por exemplo, depois de tanto sofrimento, que passaram aí 12 anos de sofrimento, se ganhar com isso um Estado, algo que era um sonho, e hoje Israel é uma potência, então, assim, houve, para aqueles que foram resilientes, ou para aqueles que se cumbiram no meio do processo, houve algo extraordinário, que foi a criação de Israel. E a gente percebe que Israel vai permanecer, independente de todo o entrave, de toda a ideologia contrária ao povo de Israel. Eu creio, bíblicamente falando agora, teologicamente, Israel vai permanecer, porque, se não a Bíblia, não é a verdade. Isso. A gente termina aqui a nossa conexão teológica. Naquele dia, 27 de janeiro de 1945, os alemães estavam fugindo, porque estavam com a guerra perdida, e destruíram provas, e debandaram, colocaram muitos milhares de judeus para marchar rumo à morte. Mas, nesse dia, um dos maiores campos de concentração foi tomado pelos soviéticos, e 800 mil roupas. Foram encontradas ali sete toneladas de cabelo, só em Auschwitz. Esse fato é um fato histórico. Há muitas filmagens, fotos, historiadores sérios falando do assunto. Isso aconteceu. Não dá para acreditar que aconteceu, mas aconteceu. Vamos vigiar, para que isso não aconteça de novo. Vamos melhorar como seres humanos para deixar um legado melhor para as gerações futuras. Até o próximo encontro.